Então, será no dia 24 de junho, com a presença do Paulo Roberto Liló, que é representante do Santos. Ele é representante do Santos, estará aqui no dia 24 de junho, a partir das 7 horas da manhã. E esse festival será feito 4 jogos de manhã e 2 jogos à tarde. Bom, esses jogos vão reunir a garotada aí. Quantas crianças e qual é a idade desses atletas? Em torno de 120 atletas, de 10 anos a 16 anos. Será a idade dos atletas. É mais uma oportunidade desses jovens aí se destacarem e quem sabe poder jogar um grande time como o Santos. Com certeza, né? Essa avaliação não é só para a observação do Santos também, né? Esse avaliador trabalha com o Santos diretamente. Mas todos os garotos que vêm aqui e vão ser avaliados por ele, também serão vistos por outras pessoas aqui no dia do evento, né? Dia 24 de junho. De onde são esses atletas? Quais são as escolinhas que vão trazer esses jovens aqui para jogar essa bola? Bom, nós estamos com a presença do professor Paulo, lá do Vasquinho, com o professor Damião, que ele tem a escolinha dele, com o professor Marrom, que tem a escolinha lá na... trabalha lá na São João, e a escolinha bom de escola, bom de bola, que é a nossa escolinha. Elas estão presentes no momento do dia aqui da avaliação. Bom, vamos para ressaltar então, sábado, dia 24, aqui no Madrugadão, então, acontece esse primeiro festival bom de bola. É, dia 24, dia 24, da partida às 7 horas. Portões abertos? Portões abertos e com a colaboração dos nossos amigos, né? Presentes aqui, que estão colaborando já com a gente, né? Que são o doutor Van, advogado, que veio dar uma força para a gente, que deu apoio total, né? Na parte de advocacia, de estrutura também. A Secretaria de Educação e Esporte, com a presença do senhor secretário Realino, que deu maior força para a gente. E os colaboradores, né? Que também teve presente aqui o Junqueiro Uniforme, o Nilson Tintas, né? O Bom Jesus Autoescola também, que está presente e dando a força para a gente. A IEF Saúde, entendeu? Também colaborador da gente. A gente está falando deles, da Montrec. Também estaria presente com a equipe, mas não foi possível, que é a equipe de Brasilândia. Não foi possível vir. E o Aloysio Motos e também a Fruta Norte, com o Fábio, que é o amigo da gente, que trabalha, que está com a gente lá, que é o gerente do Banco do Brasil. Então, todo esse pessoal está intuído de fazer um bom trabalho em benefício de Translagoas e de todos os garotos. Quando esse trabalho é feito, é a toda essa comunidade. Não só a nossa, é toda a comunidade de Translagoas. Agora, professor, alguma expectativa aí de algum jovem desse seu, ter já um olhar mais diferenciado e uma possibilidade de brilhar aí de algum time grande? É, você, acho que eu moro aqui há 39 anos, estava até conversando com o professor Dori, começamos com ele, né? Dori é um ícone, né? Como o Zelão, como os professores da cidade aí, que a gente trabalhou e jogou bola. Então, a gente sempre fala, Translago é um celeiro de bons atletas. Precisa ser lapidados. Nós temos bons diamantes. Temos vários jogadores. Hoje, nós temos o Leandro, que joga fora. Temos o Finado Neném, que jogou no Juventus. E outros jogadores que estão aí, perabulando pelo Brasil, aí trabalhando e buscando um ponto cada dia para a sua família. Então, nós somos celeiros. Tem ótimos jogadores, tem ótimos jovens. E muitos jovens capacitados de jogar em qualquer clube do país.